A CIDADE NO BRASIL Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Atirei nos canalha, essa é uma virtude, mas tudo tem limite Tu só vai acreditar, quando escutada, logo vem Chego num carro fodido, disparando a arma, executando a missão Até que a morte nos separa, invado sua quebrada Com uma quadrada cromada, derrubando um por um Nos tiros Jay's Stranger, faço uma tremenda sujeira Levanto toda a poeira, depois eu saio fora antes que a polícia chegue Quando eu penso, eu faço, quando eu faço, eu digo Daqui a pouco vão falar, porra, o soldado é o medo Eu não sou de facção, não faço parte de gang Também não seja por isso que eu não cheguei, bang, bang No exército de um homem só, trago um aceral comigo Acordo sua quebrada com uma rajada de tim Às duas horas da manhã, escute o som da trompeta Seus manos saindo, correndo, disparando a bereta Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Esses manos que tomam diga, eles não são seu amigo Eles correram primeiro, quando deu o primeiro tiro No segundo acertei, o terceiro caiu fudido Excelente execução, quando puxei o gatilho Já nasci pronto pra guerra, sou um soldado troiano Atirei em você e atirei nos seus manos Vejo seu sangue chorrando, isso não é ficção Faz meu roteiro todinho, daria um bom filme de ação A polícia, a perícia, a execução O jornalismo em seguida, vem o rabicão Minha cara estampada, no noticiário Eles me prendem, me soltam, mano O sistema é o vale, o criminoso é criminoso O serial killer é o que ele pergunta lá pro Pedrinho Se ele se arrependeu, de derrubar os inimigos Dos crimes que cometeu, matando pra não morrer Antes erri do que eu Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Esses mano tão viajando, foda-se vocês Cruze meu caminho escuro, que minha armada ilumina Mesmo que acabe a munição, eu não recuo Puxo minha faca de combate, pulo no seu pescoço Falso amigo, ele é pior do que o inimigo Eu não confio em ninguém, o meu coração é frio Eu não fecho com um otário, eu continuo atirando A pita e tauro, disparo, os carros pulam Não tô com minha fada de guerra, meu armamento pesado Doar granada de mão, atrás do banco do carro A esvadear me olhando, eu no estilo cachorro De Rolex no meu pulso, esquilate no pescoço Tô que nem Hulk, Hef, nas puta todas comigo Vários tipos de mulheres, só falta eu ficar rico Sem atirar e lutar, melhor não duvida disso Treinado para matar, acabo com os inimigos Pode chamar teus soldados, chame todos seus recrutas Que eu acabo com vocês, se vocês plantam na puta Isso não é pra madures, cai fora antes que os veja Por sim, eu vira vilão, na caixinha de surpresa Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Atirei nos canalha, antes que atirasse em mim Não tem tempo de reação, já cheguei disparando a arma Atirei nos canalha, que duvidaram de mim Subestimando e tirando onda com a minha cara Tchau, tchau Tchau